Bursa é uma pequena bolsa e fica entre o acrômio e os tendões do manguito rotador, funcionando como um pequeno coxim, facilitando os movimentos nas diferentes direções. O ombro é a articulação que tem mais amplitude no corpo. Conseguimos mexer o ombro para quase todos os lados. Quando ocorre uma lesão ou uma inflamação do tendão, a inflamação também pode se estender, por contiguidade, à bursa. E uma bursa inflamada, chamamos de bursite. O termo bursite do ombro foi por muito tempo sinônimo de dor no ombro e ainda é erroneamente usado para denominar algumas doenças desta articulação. Até recentemente, muitas lesões do ombro, como a lesão do manguito rotador, a capsulite adesiva, a artrite acrômio clavicular, a artrose de do ombro, eram mal diagnosticadas e entravam num diagnóstico superficial de ombro doloroso ou bursite do ombro. Com o melhor entendimento da anatomia do ombro, com a melhora dos métodos diagnósticos, principalmente a ressonância magnética, e com a disseminação da artroscopia, pudemos entender melhor as várias patologias do ombro e compreender que a bursite normalmente é um achado dentro de outras doenças e não uma doença isolada. Resumindo, normalmente o problema primário é um problema no tendão ou na cartilagem articular e o problema secundário é a bursite. Por se tratar uma bolsa distensível, é um local em que frequentemente o médico pode injetar um medicamento para ajudar a diminuir a inflamação e dor. São comuns as infiltrações no ombro para diminuir o quadro doloroso de um paciente que tem uma ruptura do manguito, uma calcificação do tendão dos supraespinhos, uma capsulite adesiva. Nestes casos, o médico pode discutir com seu paciente sobre uma infiltração com corticoide ou com ácido hialurônico. Obrigado. 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 Obrigado.